Foi com saudade que peguei essa viola Foi com saudade que eu fiz esta canção Foi com saudade que eu contei a minha história Do meu passado e do meu tempo de peão Fui boiareiro e já toquei muita boiada De madrugada nas estradas do sertão Foi berrateiro e conheço a replicada Quando é chamada para a pausa do peão Também conheço o repique da ribada De uma boiada quando estoura no estradão Foi esse tema que me fez sentir saudade Foi esse tema que me deu a inspiração Com esse tema rabisquei essas palavras E nesses versos foi saindo esta canção Daquele tempo que se foi não volta mais E dou saudade daquele velho sertão Mas agora tudo isso é passado Já não sou mais boiadeiro e nem peão Sou agora um idoso aposentado E com saudade da antiga profissão E quando eu olho o meu berrante pendurado E a seu lado o arreio do alazão Sinto na alma o vazio de saudade E um sufoco que aperta o coração Sinto na alma o vazio de saudade E um sufoco que aperta o coração Sinto na alma o vazio de saudade E um sufoco que aperta o coração Sinto na alma o vazio de saudade E um sufoco que aperta o coração Verani Houve um grande desafio com tal povo que assistiu Que um bate-fundo foi quente Foi nesta festividade a mentira e a verdade Que se toparam frente a frente Com vestida e gabola Mentira, riscou a viola E cantou primeiramente Mas sentou bonito até Fui aplaudida de pé Por paz e todos os presentes Mentira, com essa vida Comprou o resto da torcida Pra acabar com a concorrente Tento a outra em maus pedaços Mentira, não deu espaço E atacou diretamente Faço ganhar eleições Dou troféus e galardões Para todos meus clientes Dar ao pobre mais tristeza Dar ao rico mais nobreza É meu trabalho frequente Você entende de igreja Me quebrar, você deseja Mostre que és competente Esse verso fez o povo Aplaudir de pé de novo Foi te dar ardentemente Verdade com muito jeito Pois a viola no peito Respondeu divinamente Eu não me dou por vencer Eu não me dou por vencida Apesar da minha torcida Passar pra sua corrente Traidores e traídos Traidores e traídos Contra mim estão unidos Veio dotos inocentes A verdade A verdade ninguém furta Pois quem tem a perna curta Não corre rapidamente Não vou deixar pra depois Vou dar logo o nome aos dois Que é meu tronco infelizmente Todo mundo foi criado Entre o corpo de jurados E todos os assistentes A festa foi suspendida A verdade saiu erguida Quando alguém deixou ciente Verdade teve mais raça Por isso merece a taça Ninguém pense diferente Não existe outro caminho Devemos ficar quietinhos Pra ser mais inteligentes Aceitar a realidade A bancada da verdade Vai doer profundamente Meu chapéu de caranda Que sempre foi meu abrigo Parece querer contar O que se passou por mim Na coelha da estrada Fiz os traços dos meus anos Eu nunca tive morada Neste sertão boiadão Foi este João boiadeiro Antes de ser transplantado Eu fui o seu companheiro Na dura lida de gato Um bar em Ribeiro O meu peito Foi testemunho ocular O peça virou doento Entre os dois reis do lugar Barretos deixou saudade Do velho boiadão Do velho boi soberano Do velho boi soberano Mostrando que a caridade Mostrando que a caridade Além dos seres humanos Além dos seres humanos Do velho boiadão Com o corpo do ferreirinha No araclá e afamado Presenciei o elfaçanha Quando aquele boiadão Quando aquele boiadão Foi jogado pras pirães Naquela velha porteira Papéis bandas de ouro pingo Quando baixava a poeira Eu avistava o menino E quem o deixou saudade Daqueles três boiadeiros Depois da fatalidade Disse adeus aos picadeiros Hoje estou velho e cansado Não posso viajar mais Retrato do meu passado O pensamento não sai Eu ouço um gato berrando E um berranteiro a tocar Vejo uma tropa passando Nas lentes do meu olhar Viajando nas lembranças Eu pico a admirar O tropa é o que é a minha herança Meu chapéu de caramba Quando abraço essa minha viola Tristeza sisola Tristeza sisola No meu coração Baixo astral do meu mundo sisala E a viola fala Sobre minhas mãos Redilhando nas cordas dobradas Eu sigo a jornada Que a sorte me deu A viola acompanha A viola acompanha meus passos Com ela nos braços O público é meu Viola que chora sentida Causando arrepios Com você nos braços Só ganho elogios Você é o sucesso Do seu violeiro Viola que traz alegria Que espanta a tristeza Se alguém não te gosta Com toda certeza Não é patriota Não é brasileiro A viola é a luz do poeta Da canção discreta Que fala de amor É a magia que traz Do infinito Os versos bonitos Pro seu cantador Enquanto a mídia se esforça E capricha na amostra De coisas quaisquer Campeã É a minha viola Que o bovão adora E aplaude de pé Viola que chora sentida Causando arrepios Com você nos braços Só ganho elogios Você é o sucesso Do seu violeiro Viola que traz alegria Que espanta a tristeza Se alguém não te gosta Com toda certeza Não é patriota Não é brasileiro Estrela Não é confundir When you're a vegana Estrela Não é brasileiro Não é brasileiro É вспuxo Se inscreva no canal 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 Encostado lá no pé da cela Minha infância feliz eu passei Na baixada um pequeno riacho Muitas vezes ali me banhei O campinho na beira da estrada Muitas bola os domingo Muitas bola os domingo joguei Parentes e menino Parentes e amigos reuniam Embaixo de um rancho velho Com viola e cantoria O papai tocava viola Violão tocava o bento dia O carneiro assava no fogo Na garganta na garganta na garganta Por uma mansão na cidade Por uma mansão na garganta por um novo tempo E assim tudo foi se acabando Foi movendo a felicidade A fazenda somente o que resta É a lembrança e a velha saudade Ouvindo a chaleira, chiando no fogo Tive um desafogo no meu coração Lembrando da lida com meus companheiros Nos muitos janeiros da vida de peão A chama subia, embalando a mente Trazendo ao presente a recordação Da marcha vigília na antiga pousada O som de um merrante, uma ungida boiada Do rodeio e doma de um outro pagão No braseiro vivo do fogão de barro Acende um cigarro de palha de milho Deitei-me na rede amarrada no cancho E a luz do meu rancho foi perdendo brilho Um raio de lua clareou no esteio Mostrando o arreio todo empoeirado O vento tiniu na roseta da espora Balançou o cantil amarrado na escora Eu senti na brisa o cheiro do galo Fiquei revirando o apeiro guardado E o lenço manchado com marcas de poeira A capa de chuva toda amarrotada E a bota surrada da vida estradeira Aguampa tornhada Num boi pantaneiro Baldrana em baixeiro Com os rios e pelo Um chapéu de palha no prego do esteio Um laço comprido que nunca fez feio E o quarenta e quatro Que guardo com zelo A chaleira fez um silêncio profundo Eu voltei pro mundo da realidade Se a modernidade apagou minha glória Deixou na memória um baú de saudade Quem viveu na estrada Sem ter paradeiro Hoje é um prisioneiro da grande cidade Aqui tenho tudo o que antes não tinha Conforto, comida e a roupa limpinha Mas vivo distante da felicidade Carro velho abandonado Esquecido no galpão Suas rodas estão gastas De tanto rodar no chão Os anos a se passar O ruído do meu carro Eu gravei no coração Desde o tempo de menino Com meu pai eu carreava Na fazenda bons sucessos Aonde que nós morava Levantava bem cedinho O cantar dos passarinhos Antes que ouvia a gláiava Com a marcha do progresso Tudo isso transformou A profissão de carreiro Este menino deixou Vindo embora pra cidade Levou consigo a saudade O bom tempo que passou A estrada boiadeira Ficou na recordação Meu pai também já se foi Cumpriu a sua missão O mundo foi minha escola Aprendi tocar viola E mudei de profissão Um navio em alto mar Certo dia naufragou Somente um passageiro Do naufrágio se salvou Ele nadando sem rumo Numa ilha ele chegou O milagre que recebeu Para agradecer a Deus No chão ele ajoelhou Naquela ilha deserta Sem saber o que fazer Só agradecer Só agradecer a Deus Por ele sobreviver Fez um barraco de falha Pra ele se proteger Se passaram vinte anos Sozinho no desencanto Lutando pra não morrer Em um barraco de falha Era sua moradia Na imensidão do mar Somente peixes comia E naquela solidão Pra aumentar sua agonia Seu barraco pegou fogo Seu barraco pegou fogo E chorando em desafogo Toda esperança perdia Ele ficou revoltado Quase que enlouqueceu Por causa daquele incêndio Começou a xingar Deus Se esquecendo do naufrágio Que ele sobreviveu Blasfemando sem pudor Disse ao nosso Senhor Por quem foi que me esqueceu O helicóptero que passava Viu o céu escurecer E a nuvem de fumaça Fez a nave ali descer Salvando aquele homem E o piloto a te dizer Deus queimou a moradia E a fumaça que subia Fez nós vir salvar você De alegria aquele homem Não conseguiu se conter Soluçando de joelho Rezava pra agradecer Pelo segundo milagre Que ele veio receber Seu barraco virou praça Mas Deus te levou pra casa Pra demonstrar seu poder A natureza tão linda Muitas coisas eu conheço Muitas coisas eu conheço Mas tem um bicho Que há tempos Com o homem tem apreço Quando chego no meu rancho Ao longe eu reconheço Vem correndo relinchando Um afato ofereço Vem comer na minha mão Vem comer na minha mão Tem coisas que não tem preço Tem coisas que não tem preço Tem coisas que não tem preço Vou feliz Vou feliz e escutando Este tão belo enredo Passo rente a pica d'água Que pra baixo forma um rei Apreciando a natureza Hoje eu não chego tão cedo Com o meu tordilho negro Passo campos e pastagem Eu gosto quando danado Bate o casco na ramagem Vai com a cabeça erguida Apreciando a paisagem Um bom cavalo de raça Não se troca por bobagem Pode ir onde quiser Não lhe falta coragem De volta chego no rancho Apeio e desarreio Solto o tordilho no pasto Coloco a traia no esteio E com a viola nos braços Meu coração fica cheio Cantando modas da terra Aos pés o meu gão boiadei Ouvindo a melodia Na viola que bom ter Pra matar minha saudade E acabar meu desespero Vou para o norte de Minas Coração no chão mineiro Vou voltar onde passei Minha infância saudosa Manga Capitão Enéas Francisco Saia Espinosa Quero rever Serra Branca Também Rio Pardo de Minas Morte Verde e Tocandira Morte Verde e Tocandira Vou passar em Pirapora Vou passar em Pirapora Gato Brau de Cachoeirinha Medina e Vazelândia Almenar e Ponteirinha Lontra e Matias Cardoso Depois Brasília de Minas São Francisco e Xanaúba Terra de Lindas Meninas Música Vou visitar Juvenilha Pai Pedro e Água Quente Monte Azul e Catuti Onde morou minha gente Terra Azul e Xanuária Missões Itacarandim E a querida Montes Claros Cidade onde eu nasci Música Desculpe se não falei De outras belas cidades Mas todas vou visitar De todas tenho saudade Até breve minha gente De vocês nunca esqueci Bem antes do fim do ano Eu estarei por aí Música Do lado de lá do trilho Pobre manso rio taló Do lado de cá com brilho Repica viola em dó E na batida das cordas Vai serenar tal taló Música E no silêncio da noite Soluça de fazedor Água desce Água desce Peixe e sobe Riozinho tá sempre ali Esperando que a viola Nunca mais saia daqui Música Chora com muita saudade Tempo que não volta mais Quando suas águas tão limpas Brilhavam como cristais Na beira de suas margens Só belezas naturais Música Pra nós da margem do trilho Saudade o tempo nos traz Música Água desce Peixe e sobe Riozinho tá sempre ali Esperando que a viola Nunca mais saia daqui Música Do lado de cá do trilho Violeiros pego a cantar Lado de lá mal trapilho No rio taló a chorar Mas no futuro bem próximo Isso tudo vai mudar Música Vão viola e natureza De alegria transbordar Música Água desce Peixe e sobe Riozinho tá sempre ali Esperando que a viola Nunca mais saia daqui Música Música Conversando com meu filho Na cerca do mangueirão Lhe contei uma passagem Do meu tempo de peão De um transporte de Nelore Lá pras bandas de Rincão Quando eu penso ainda vejo O povo no vilarejo Me fazendo saudação Pela proeza que fiz Foi o destino que quis E Deus me estendeu a mão De Guariba nós saímos Pra fazenda cachoeira Levando Nelore puro Duzentas reis de primeira Se é Antônio e Cristiano E Tonho na dianteira Meus amigos de jornada Não enjeitava parada Três piões de cabeceira Eu viajava na marquesa Não sabia que a surpresa Me esperava na porteira Me esperava na porteira Lá na fazenda Pau d'alho Bem pertinho da porteira Uma trela de cachorro O morro surgiu junto com a poeira Que vinha de trás do morro Correndo caça ligeira Dois late de aboiada Ficou toda esparramada Lá pra aquelas ribanceiras Tõe o choro no berrante Eu pedi naquele instante Proteção à padroeira Um boi de tamanho grande Foi pro lado do povoado Eu seguia na marquesa Com meu laço preparado O boi bufava de bravo Igual o leão machucado Quando a fera em desatino Ia atacar o menino Caiu desequilibrado De longe o povo aplaudia O meu laço em três rodias Entre seus chifres cruzados A marquesa sustentou O nelor em diabrado Boiada foi reunida Demos conta do recado Muita gente perguntava O meu nome e o meu estado Nasci aqui e não saio O meu nome é Zé Sampaio E fico muito obrigado A coisa que mais me inspira É uma viola e um bom catira E uma litra de gado O meu nome é Zé Sampaio Trilha de gado Retalha invernada E leva boiada Até o curral Seguindo essas trilhas Vai boi no vilha No coxo de sal Seguei em procissão Nas trilhas de chão Lá no baixadão Vai pro bebedor Nesta mesma trilha Numa despedida Vai pro matador Trilha de gado Seguindo Seguindo meu destino Hoje em seu barranco Me vejo brincando Ainda menino Trilha da ilusão Trilha da ilusão Ficou no sertão Ai meu coração Eu deixei nali Ficaram pionadas Poeira e boiada Nas trilhas da via Seguindo a viagem Levo na bagagem A minha vaidade De ser piã A trilha asfaltada Agora boiada Vai no caminhão Trilha de gado Seguindo meu destino Hoje em seu barranco Me vejo brincando Ainda menino Trilha de gado Seguindo meu destino Trilha de gado Hoje em seu barranco Hoje em seu barranco Me vejo brincando Ainda menino Eu saí do meu ranchinho Às quatro horas da tarde Pra levar dois bons carreiros Na fazenda Liberdade E depois do meu trabalho Passando pela cidade Tinha uma festa do peão Rodeio de qualidade Com o indomável dragão Um famoso redomão Pela sua crueldade O potro era uma fera Que tinha no povoado No longo desse pagão Ninguém parava montado Apiei do meu cavalo Um alazão canelado E bem pertinho da arena Eu fiquei ali parado Eu vi um potro Vi um potro enfurecido E do chão Ouvi o gemido De um peão Pisoteado O coronel fazendeiro Era dono do tesouro O presente do rei do gado Que valia muito ouro Pra montar nesse mestiço Não podia ser calouro O bicho virava fera Com a espora no seu couro Em diabrado bufava E na arena ele pulava Furioso como um touro Acostei com o fazendeiro Pra montar no redomão Coronel falou zombando Tem um cheque de um milhão E jogou sua fazenda Com meu cavalo alazão Dizendo com arrogância Ninguém vence o meu dragão Quero ver o boiadeiro Sem cavalo e sem dinheiro Na poeira do estradão Tirei o cipó da chincha Me arrodeei com doze braças Vou tomar esse mestiço Agora só por pirraça Na espora Na espora desse peão Redomão tá na quissaça Mato a cobra E mostro o pau Sou fogo Não sou fumaça Já montei Já montei burro pagão Temido igual um cão Vou mostrar a minha raça Saltei no lombo da fera O potro virou um leão Pulava de corcoviado Rodava cheirando o chão O dragão virou cordeiro Na pirraça do campeão Eu ganhei uma fazenda Com uma flor em botão Um tesouro verdadeiro A filha do fazendeiro Que me deu seu coração Não fiz faculdade Não fiz faculdade Não tenho diploma Mas falo idioma Que ensino amor Tenho por dia O raio de luz O mestre Jesus É meu professor Nos mostra o exemplo A mãe natureza Deus é com certeza A justiça maior Os ricos e os pobres Os secos e os brancos Tem o mesmo tanto Da chuva e o sol O seio da selva Feroz animais A lições que nos traz É o universo do homem O tigre não fere O membro da raça Não mata a caça Que ele não come Vejam as fêmeas No mundo animal A mamenta final Seu filhote a vontade Certas mulheres Não tem esse brilho Esmama seus filhos Por simples vaidade Outras praticam Abordo fatal Esse anjo do mal Só o homem conhece Estupro e sequestro O bicho não aceita Pois eles respeitam O seio da espécie Então qual de nós É o irracional Somos partes do mal Que nada constrói A vida e a flor O amor se explica A terra recicla O que o homem destrói Um planeta vida Tão belo e de sonho Embalado no sonho Do seu criador Que de graça nos dá A mais linda das obras Que apenas nos cobra A paz e o amor O seio da selva Feroz animais A lição que nos traz É o inverso do homem O tigre não fere O membro da raça Não mata a caça Que ele não come Viola, linda viola Que alega o sertão Alega rico e pobre E também meu coração Alega a moça solteira Que ficou na solidão Por ela só apaixonado Quero viver sossegado Com a viola na mão Esta viola embeleza Todas as coisas que eu vejo Deixa bonita uma casa Quando esta eu manejo Bato firme na viola Sem precisar de sorvejo Esta viola é minha Pois ela é a rainha Dos programas setanejo Uma viola querida Com enfeite na madeira Chora a viola sentida Pra vencer nesta carreira Alegranda camoclada Você que foi a primeira Viola não pode parar Tu vai em todo lugar Desta pátria brasileira No ponteio desta viola No ponteio desta viola Explico com lealdade Que tirou maus pensamentos Depois traz boa amizade Trazendo muita alegria Bastante felicidade Também no caterete Eu conto pra todos verem Que a viola fala a verdade Preciso falar um pouco Da vida do cantador Só ele mesmo é quem sabe Que também é sofredor Com amor e com carinho Pisa firme no caminho Desse mundo enganador Lutando para vencer Não importa de sofrer Pra mostrar o seu valor Tem muitos que se aborrecem Mas não deixa a profissão Continua na esperança Com fé no seu coração Quem é bom não desanima Com talento em contra-rim Numa bela inspiração Cantando ele se distrai Em toda festa que vai Traz a fama de campeão Tem que ter o dom divino Pra vencer na cantoria Conhecer bem a viola E saber fazer poesia Cantar só moda que presta Para ver o povo em festa Com a sua melodia Só gravar moda escolhida Pra conservar toda a vida Nosso mundo de alegria Cantando de peito aberto Vou deixar esclarecido Todo artista que venceu Merece ser aplaudido Sem luta não tem vitória Só põe o nome na história Deixando os olhos parece Que estou vivendo agora Meus saltos dos onze anos Ficou longe sem demora Levando a minha infância Em cada romper da aurora Só não levou as lembranças Por tantas que sofro agora Nossa simples casa branca Com suas janelas verdes No sítio tinha o riozinho Que matava a nossa sede Um grande fogão de lenho Que muita cinza juntava Servindo até de pintura Na parede a mãe usava Na sombra aconchegante De uma velha paineira Aonde eram posadas Das nossas vacas feiteiras Um casal de colibris Entre as folhas colorindo Dividindo com as abelhas Flores que vinham se abrindo Em no meio da estrada Tinha uma banca de areia Onde a gente construía Castelos de brincadeira Sentindo a brisa do vento No balanço da porteira Por lembrar em tudo isso A saudade é companheira